Shwik-shwak, 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 sapatos de borracha, shwik-shwak, 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 shwik-shwak. Tinha a gata borralheira obrigação de tratar das coisas da casa. Lavar, passar, dobrar, guardar a roupa. Ir às compras e fazer a comida. Limpar a casa de baño, o chão e as cortinas. Dar de comer ao gato, às galinhas, às suas irmãs feias e à sua madrastra cruel. Ser habil com agulha e os fios, tecer, bordar, cocer e remendar. Dar luz ter as madeiras, dar brilho aos metais. Eliminar o poder de hidros e cristais e, como se isto fosse pouco, ao fim do dia, dormir entre ratos e outros animais. E ela conseguía tomar conta de tudo. Ou, pelo menos, era isso que parecia.